Olá, seja muito bem-vindo ao programa Música nas Feiras. E a nossa cidade homenageada é Delfim Moreira, que comemora aqui com a gente seu aniversário de 83 anos de emancipação política e 318 anos de fundação do povoado. Esse programa também marca a chegada das festividades de Natal e Ano Novo e queremos deixar aqui também nossos votos de esperança e renovação. O Música nas Feiras visitou virtualmente, durante a pandemia, feiras e eventos de várias cidades mineiras e contribuiu para a preservação das tradições do interior. Quem esteve com a gente visitou Silvianópolis, Caldas, Machado, Poços de Caldas, Cristina, São Lourenço e em cada uma dessas cidades uma feira ou um evento tradicional. Acompanhe a gente pelo YouTube e assista a todas as edições. Nossos convidados especiais da edição Delfim Moreira são o compositor e cantor João Lúcio e o pianista Omar Fontes. Também estão conosco nessa edição o músico Ivan Vilela e a psicóloga Zoraide Palhares, que falará sobre esse nosso momento de retomada das atividades presenciais. E a primeira canção que vamos ouvir é de Wolf Borges, Boca de Fogo. Chá de cozinha, de cadeira e viaduto, lá na cozinha tem travessa, tem travou. Não vem menino palpitar, nem vai antes experimentar, na mesa que você vai provar. O peixe é outro no gato e no pirão, o ponto certo, o fogo baixo no fogão. O polo pode batumar, a água não pode secar, colher de pau pra misturar. Lenha, faísca de pedra, pega um chumaço de farinha, faz a cabaninha e fogo a teia. Feijão tá pronto quando o cheiro denuncia, café tá novo quando o povo anuncia. Colhe chumaço de cedreira, faz um cozido, a macaxeira, maço de couve a quarta-feira. Comprada espia na janela e no alpendre, só toma dentro seus moleque, pega e vende. Toca a panela na muleira, seca o vental na frigideira, vai no sorriso a cozinheira. Lenha, faísca de pedra, pega um chumaço de farinha, faz a cabaninha e fogo a teia. Pega o tempero, tudo fresco na colheita, o alegrinha, a hortelã, a massa feita. Bate o fermento devagar, ponta de sal pra compensar, pentoso doce em temperar. Toda raiz bota de molho no latão, pra defumar, mede três palmos do fogão. Amendoim pode soprar, pede moleque a esfriar, a fome vai pro outro lugar. Lenha, faísca de pedra, pega um chumaço de farinha, faz a cabaninha e fogo a teia. Lenha, faísca de pedra, pega um chumaço de farinha, faz a cabaninha e fogo a teia. 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 Delfim Moreira é uma das 20 cidades mais antigas e preservadas de Minas Gerais, com seus 318 anos de história e rica biodiversidade de Mata Atlântica. Por mais de 230 anos, a cidade foi conhecida como Soledade de Itajubá. Encravada entre montanhas na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, a cidade faz parte da Estrada Real e integra o circuito turístico Caminhos da Mantiqueira. O fundador de Delfim Moreira foi o bandeirante paulista Miguel Garcia Velho, que partindo de Taubaté, no estado de São Paulo, subiu a Serra da Mantiqueira em busca de metais preciosos, fundando o povoado em 1703. O município conta com uma área total de mais de 408 quilômetros quadrados, estando a 478 quilômetros da capital Belo Horizonte, a 230 quilômetros de São Paulo e a 280 quilômetros do Rio de Janeiro. Faz divisa com as cidades mineiras de Itajubá, Maria da Fé, Marmelópolis, Venceslau Brás e Virgínia, e com as cidades paulistas de Piquete, Guaratinguetá e Campos do Jordão. A altitude de Delfim Moreira varia de 1.150 metros a mais de 2.050 metros. O município tem cerca de 8 mil habitantes distribuídos pela cidade e pelos seus mais de 40 bairros rurais. De clima agradável, o município é rico em vales e cachoeiras e é cercada por araucárias nativas. Também é conhecido pelas fortes geadas invernais e pelo grande potencial turístico. Outro destaque é a beleza do artesanato e dos sabores da gastronomia, da truta, do pinhão, das geleias, dos queijos, dos doces e da tradicional sopa de marmelo. Atualmente, Delfim Moreira se destaca na pecuária, na produção agrícola, na fabricação de cervejas artesanais e de queijos de alta qualidade. Na criação de trutas devido às águas geladas, nas lavouras de frutas típicas de clima frio e ainda a produção de azeite de alta qualidade, reconhecido como o primeiro azeite extra virgem orgânico e biodinâmico da América Latina. A cidade trabalha para organizar sua estrutura de atendimento ao turista e já conta com hotéis, pousadas, um hostel, chalés, restaurantes, lanchonetes. Conta com muitos pontos turísticos, como cachoeiras, mirantes, picos, bosques e muitas outras atrações que proporcionam paisagem de tirar o fôlego. Delfim Moreira é cidade natal de Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, conhecido como o Padre Léo, sacerdote católico que era cantor, compositor, apresentador, pregador e escritor que está em processo de beatificação pela Igreja Católica. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro, já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de partais, anulciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, ave Maria. 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 Ave Maria. Ave. E quando o morro escurece, Elevo a Deus uma prece Ave Maria Barracão de zinco Sem telhado Sem pintura lá no morro Barracão é pangalo Lá não existe felicidade de arranha-céu Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer Sinfonia de partais Anunciando o anoitecer Eu morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Eu morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria O nosso Música nas Feiras aconteceria por ocasião da Festa do Marmelo de Delfim Moreira. O nosso Música nas Feiras aconteceria por ocasião da Festa do Marmelo de Delfim Moreira. E quem nunca comeu uma boa marmelada? O marmelo está diretamente ligado à história de Delfim Moreira, que abrigou grandes fábricas do doce até a década de 1970. Porém a tradição do marmelo no município é bem mais antiga do que isso. O marmeleiro, uma árvore de médio porte, originário do Cáucaso, que fica entre a Europa Oriental e a Ásia, chegou ao Brasil através dos portugueses que consumiam muito a marmelada. O plantio foi introduzido em Delfim Moreira pelo Barão de Bocanha ou Francisco de Paula Vicente de Azevedo, um fazendeiro que iniciou o cultivo de diversas árvores frutíferas europeias no Brasil. O marmelo é rico em vitamina C, auxilia no sistema imunológico e regula a função intestinal. Então, além de gostoso, ainda faz bem a saúde. Com as fábricas de marmelada, cresceu também a quantidade de marmelais na região, o que incentivou a criação de diversas receitas, sendo destaque a sopa de marmelo, que é registrada como bem imaterial de Delfim Moreira desde 2010. A sopa era produzida na época da safra, janeiro, fevereiro e março, e podia ser consumida fria ou quente. Nesse período, Delfim Moreira era um dos maiores produtores de marmelo do Brasil, mas depois que as fábricas saíram do município, o marmelo passou a ter uma queda acentuada no cultivo e seus quitudes. E foi pensando nisso que, desde 2015, acontece a Festa do Marmelo de Delfim Moreira, que resgata a tradição de doces e receitas a partir do fruto e fortalece a identidade cultural dos delfinenses, abrindo espaço para fomentar o turismo na cidade. A nossa próxima canção tem uma participação especial. O nosso filho, Wolf Fechus, canta com a gente uma mensagem de Natal, da nossa família para a sua família. Um inverno sem calor, lá se vai embora, vem a primavera em flor, todo mundo adora. Quando um certo dia, então, nasce um lindo botão de uma ro-ro-ro, de uma za-za-za, de uma ro-de-uma za-za, de uma rosa bela, linda feito ela. O primeiro pá cansou, numa noite fria, que a vista nos cegou e ninguém mais via. Numa noite assim, porém, eis que o sol saindo vem de uma bé-bé-bé, de uma lá-lá-lá, de uma bé-de-uma lá, de uma bela aurora, que o céu enamora. Quando a aurora trouxe, enfim, o sol que já vinha, com amor lhe diz assim, vem a vida minha. Aceitai do céu, Senhor, esse suco de licor, que a mamã, que a mãe, 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 que a mãe, que a mamãezinha, preparando vinha. Já chegaram os três reis, em grande alegria, e adoram os reis dos reis, numa estremaria. Confercem os três dons, ouro, mirra, incenso, bons para vir, 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 para gen, 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 para vir, para vir, para virgem, pia, sua mãe Maria. Nosso canto é de amor e de alegria Pois o Deus do céu, Senhor, nasce nesse dia Nossos dons de reis não são, vamos dar-lhe o coração Toda a dozura de nossa ternura Apresentamos para vocês nossos convidados super especiais que enriquecem o nosso programa Zoraio de Palhares que fala sobre esse momento delicado que nos preparamos para a retomada das nossas atividades presenciais Em seguida, o depoimento de Ivan Vilela e os nossos artistas Omar Fontes Júnior e João Lúcio que cantam Me Vi Lá no Biguá que é um bairro de Delfim Moreira de maravilhosa paisagem e altitude Oi gente, é Zoraide, eu sou psicóloga terapeuta quântica terapeuta floral reikiana e facilitadora de barra de axis Foi com alegria que eu recebi o convite do meu querido amigo Wolf Borges para participar desse projeto de música dele Resolvi falar brevemente sobre emoção e música Assim como a música tem as notas musicais Nós estamos vivendo um momento delicado momento de ressignificar a nossa existência de estar atento às escolhas das nossas emoções A gente precisa ter delicadeza ao escolher a emoção que vai fazer morada em nós O nosso corpo, ele é nosso instrumento musical Se ele não estiver bem afinado a música perde toda a sua beleza Assim como o violão o nosso corpo também desafina quando é alimentado por pensamentos tóxicos Por isso, nesse momento o que é extremamente saudável para todos nós Escolha aquilo que nos nutre de emoções nobres Escolha não estar com pessoas tóxicas Escolha não estar em ambientes tóxicos Escolha músicas, assuntos, temas que não sejam tóxicos Se alimente de pensamentos que te fortalecem De assuntos e temas que nutrem a sua emoção Escolha atitudes e palavras que curam Eu desejo que esse momento de ressignificação seja pleno para todos nós O nosso corpo é morada das nossas emoções Se não escolhermos bem aquilo que o nutre Ele adoecerá Assim como o nosso instrumento Assim como o nosso violão Se desafina O nosso corpo também se desafina Quando alimentado por emoções tóxicas Então eu desejo para todos nós Saúde, paz e calma no coração Recebam todos o meu abraço Delfim Moreira É um recanto maravilhoso Na Alta Mantiqueira Uma cidade muito antiga Uma cidade que data de Final do século XVII, início do XVIII E foi a cidade que deu origem a Itajubá Que é a maior cidade próxima ali que existe Próxima a Delfim Moreira Delfim tem vivido um renascimento musical Muito forte agora Inclusive lançando expoentes Artistas Para o Brasil inteiro Com sucesso e apresentações Em grandes programas de TV E também Estudiosos Da cultura Como é o caso do Paulo Nunes Que acabou um doutorado na Universidade de Coimbra Ele é professor da Unifei Fez um estudo muito profundo Sobre grandes eventos Grandes shows As relações que se processam Enfim Tudo o que envolve Uma grande produção No que toca A relação com o público E Delfim agora recebe então Esse evento maravilhoso Capitaneado pelo querido Wolf Borges Pela Jusceline Boazzi E nada mais merecido Do que grandes artistas Como esses dois Visitarem uma cidade Que cresce tanto culturalmente E guarda belezas Inimagináveis Dentro das suas montanhas E da cultura do seu povo Sim 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 Ele era perto a raça do sul, Me dê amor, estrela, lua, de cor, um sinal de sinal E os dois olhos de Deus serão no sopro, abençoando essa terra A criança, o pique das pedras e o riso já vai pegar Segurando olhos de Deus se voltando, dará pintada pra quem vacilar E se eu não estiver aqui, ai, 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 tinha que preferir a cidade careta Mas quando se quer respirar, chapéu do amor A casa é essa, o tempo me vai ao chão A criança, o pique das pedras e o riso já vai pegar E se eu não estiver aqui, ai, 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 tinha que preferir a cidade careta E se eu não estiver aqui, ai, 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 tinha que preferir a cidade careta Mas quando se quer respirar, chapéu do amor A casa é essa, o tempo me vai ao chão Que linda canção do João Lúcio com Omar Fontes Nossos talentos mineiros E chegamos ao fim de mais um programa música nas feiras Os parceiros músicos que sempre nos acompanham são Gabriel Carbonari no violão de sete cordas Jéssica Rosado no bandolino e cavaquinho Tom Zé Bortolotto nas percussões E Milton Gabriel Leite no acordeon Convidamos vocês para conhecerem nosso canal no YouTube O Mecenaria Brasil Produções Artísticas Nele estão todas as nossas produções durante a pandemia Que vão desde shows, clipes, programas, musicais A eventos como composição ferroviária Com vários artistas brasileiros O programa Música nas Feiras é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais E tem o patrocínio da Indústria Farmacêutica Cristalha e Hipermercado Baronesa Agradecemos a contribuição de Matheus Ribeiro A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Delfi Moreira A Mariana Sayade E nossos convidados e amigos dessa acolhedora cidade Fiquem com a nossa última canção Véspera de Natal E com ela renovamos nossos votos De um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de alegrias A gente se encontra por aqui Ou nas feiras e eventos por toda Minas Gerais Até mais! Eu se lembro muito bem Era véspera de Natal Cheguei em casa, encontrei minha nega zangada A criançada chorando A mesa vazia, não tinha nada Saí, fui comprar bala mistura Comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura Se fantasiei de Papai Noel Chamei a minha nega de lado Eu vou subir no telhado Vou descer na chaminé Enquanto isso você Apanha a criançada E sai um dingobé Dingobé, dingobé Acabou o papel Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé Era pequeno E a nega no seu desespero Gritou e acordou O cortiço inteiro O cortiço inteiro Mas pra me tirar de lá Foi preciso chamar Os bombeiros Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé Era pequeno E a nega no seu desespero Gritou e acordou O cortiço inteiro Mas pra me tirar de lá Foi preciso chamar Os bombeiros Chamei a minha nega de lado Eu vou subir no telhado Vou descer na chaminé Enquanto isso você Apanha a criançada E sai um dingobé Dingobé, dingobé Acabou o papel Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé Era pequeno E a nega no seu desespero Gritou e acordou O cortiço inteiro Mas pra me tirar de lá Foi preciso chamar Os bombeiros Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé O orifício da chaminé Era pequeno E a nega no seu desespero Gritou e acordou O cortiço inteiro Bombeiro Mas pra me tirar de lá Foi preciso chamar Os bombeiros O orifício da chaminé 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 Estes um passarinho Veio pra trazer inspiração Então eu me rendi Aos braços da canção Tchau, tchau.